É um túnel confusão, é um túnel de esteiro O orgulho da multidão, um dia a dia sem destino Todos os que fecham sem se ver, basta todos os encerrar a decisão Aonde um dia se esquecer, e as garotas com vagar de amal Aonde um dia se esquecer, o mundo quando eu cresci Será que ainda te lembras, tudo o que fizeram por ti Se o que foi feito de ti, se o que foi feito de mim Se o que foi feito de ti, já me lembrei, já me esqueci Quando tu lembras no peso, esse mundo não entende-se Vais sentir uma outra força, como o que uma falta imensa E quando deres por ti, é que a chuva dissolvende É o seu pai, é uma criança, você quer viver na casa O que foi feito de ti, já me lembrei, já me lembrei, já me esqueci E aí 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 E a carga não tem mentira no espalhador A revolta como o esquema for Para o mundo O fundo obturdo do Cargueiro Especial Não voa nada mais, não voo O espaço fundo Tcham! O baralho do Esposso Tcham! Tudo embaixo e no rosto E numa força invencível Deixam-se a liberdade Não voa nada mais 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 Ele se teve um bocado de preta De volta ao meu dia para renascer No outro mundo Se voltar a zero Num planeta distante Memórias ilustrantes talvez Mas não voa nada mais Não voa nada mais Não voa nada mais Não voa nada mais Se voltar a zero Não voa nada mais 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 Não voa nada mais